Para esta quinta-feira, o SESI promete um show arrebatador. Às oito da noite, a cantora Rosemary e o tenor Tiago Arancan apresentam o espetáculo História de um Amor, com direção do maestro Miguel Briamonte. A entrada é franca. Na sexta-feira, Titãs retorna a São José com a Tornê Microfonado. Luana Camará, a roqueira da região, abre o show às nove da noite. A apresentação será no Palácio Sunset e os ingressos podem ser adquiridos no site bilheto.com.br. Alô, alô, São José dos Campos, nós somos os Titãs. Estaremos aí no dia 23 de agosto, no Palácio Sunset, com o nosso novo show Titãs Microfonado. No sábado, uma feira de vinil com tributo a Iron Menden vai agitar a cidade. O evento da Vintage Urbano volta a São José para sua terceira edição. Entre uma feira e outra, os expositores garimpam vinis em grandes encontros do setor, nas capitais e até fora do Brasil. O evento será no Gilmore, no Jardim Satélite, e é aberto ao público das 11 da manhã às 6 da tarde. No sábado e no domingo, o Teatro Colinas recebe a atriz Vera Holtz com o monólogo Ficções. O espetáculo aborda a capacidade do homem em criar e acreditar em invenções como deuses, dinheiro e nações. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria do teatro. Domingo de manhã tem muito Tecnobrega no Parque Vicentina Aranha. O pernambucano Passarinho e o sistema Brega de Som se apresentam às 10h30 da manhã no palco do Bambuzal e a entrada é gratuita. No domingo, às 6h da tarde, o Sesc exibe o filme búlgaro Perdedores, a história sobre a amizade entre quatro adolescentes. Suas vidas são abaladas quando uma famosa banda de rock chega à cidade, dando origem a novos desafios que vão colocar essa amizade à prova. Legenda Adriana Zanotto